O Espírito Santo me tocou profundamente agora para eu abrir esse celular e fazer uma oração por você. Você aceita? Ou já salva para você ouvir a pós quando o seu coração se permitir ou você estiver disponível, tá bom? Pai querido, tem gente que está chorando aos cacos, aos prantos, sem saber o que fazer, precisando de uma resposta. Pasta, traga o alívio para esse coração aflito, preocupado, temeroso, inquieto, perturbado. Senhor, e traga a esperança, a paz que excede a todo entendimento, a bonança, a calmaria aí nessa situação. Entra com mão forte para resolver tão uma bagunça, seu relacionamento por um fio, sua vida econômica, financeira, material, não vai para frente. Hoje restitui, Senhor, abra portas, entra com providência, que o haja de Deus se materialize, porque ela não aguenta tanto fardo, tanta tristeza, está desafiador. Ela não aguenta mais carregar esse fardo, são tantas lutas, problemas e só o Senhor para dar um basta, só o Senhor para promover uma grandiosa reviravolta. E por isso suplicamos a intervenção do teu poder em nome de Jesus, eu declaro o teu favor. A resposta, a tua bênção, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma com o seu amém, me segue e compartilhe.